João é cão-drilha, né? Cão-drilha. Cão-drilha, é. E aí é o mês todinho, né? De festa. É o mês todinho. Tem festa, tem dos cheats, cada raça de cão aí tem sua festa, né? Vão fazendo suas festas independentes e a gente vai se juntando quando pode também, vestindo os nossos pets, tirando as fotos, brincando junto, fazendo novas amizades também. É uma brincadeira que todo mundo acaba envolvendo a família inteira e os animais, né? Isso é integrativo. Porque eles socializam e a gente acaba conhecendo gente nova, tira dúvidas, conhece mais sobre os outros cães também. Oh, meu Deus. Eu sou apaixonada por pet geral. E aí tem a noivinha também, né? O noivo e trouxe a noiva. A noiva tá muito tranquila ali, sabe? Já tá bem. Já tá muito tranquila, né? Já relaxada. Mas eu tô vendo que tem outros aí, né? Como é que é, meus olhos? Vai trazer a quadrilha toda pra cá? Vamos trazer, né? Pra conhecer. Vem, vem pra cá por aqui, ó, pela lateral, porque olha, gente, tem tanto cachorro aqui no estúdio hoje. Vocês vão ficar enloucas e diz que nem eu tô aqui, né? Dois pra apertar. É verdade. Como é que faz, assim, por exemplo, eu tenho um cachorro e quero integrar esse grupo. Como é que procura vocês pra saber dessas coisas? Tem um perfil no Instagram, que é o arroba acãochego. Acãochego. Isso, é só, é dessa, tem essa imagem desse cachorrinho lá no perfil. Procura, manda uma mensagem lá no privado e aí a gente adiciona ao grupo do WhatsApp e aí a gente começa a conversar. E tem vários encontros, né? Isso. Tipo, no Parque Paraíba, vocês vão lá e se encontram. Isso, isso. Faz várias atividades. Na quadra de Manaíra. Na quadra de Manaíra, faz na praia também, algumas atividades. Já tem alguns encontros. Meninos do Três Surreal, vocês têm animais em casa? Como é a paixão de vocês por animais? Eu tenho um pitbull, tem 45 quilos, dois anos e meio e é muito bom. Eu nunca levei ele pra uma cão-drilha, mas ficou assustado. Pra programar, né? A cachorrada toda, fazendo festa. Eu passei lá pelo Parque Paraíba e eu vi que tem várias raças. Né, meninas? Um monte de gente vai pra lá e leva independente se é cão de grande porte. Olha a quantidade de cachorro que tá entrando aqui. E olha a belezura. A gente tem uma Miss aqui, viu, Rafa? Uma Miss? A gente tem a Miss. Ah, olha aqui, a roupa dela chega a estar... Já tá maravilhosa. Enfeitada. Como é o nome dela? Luma Maria. Luma Maria. Ô, Luma Maria. Olha, ela é pro colo da mamãe. É, ela é a Miss Parque Paraíba 2. Pode vir pra cá também. Vamos entregar todo mundo aqui. E olha só, gente. Olha, a cachorrada já começou. Chega, senta aqui. E aí vai todo mundo assim a caráter. É, vai cobrir a gente. Muito bacana. Desfio também. E aí eles desfilam, brincam lá. Como é? Brincam, interagem, né? Quietinho, Dots. Os proprietários também interagem, se conhecem, né? Vai todo mundo. Bom demais, gente. Que maravilha. Muito lindo. Pois é. Olha. Já tá solta ali, ó. Já gostou, entendeu? Já tá solta. Ela já tá interagindo ali com o trio, ó. Já tá interagindo. Curiosa. Olha ali, vocês conseguem ver, ó. A curiosidade do Três Surreal ali, ó. Já se envolveu no meio do forró. Essa é forrozeira, né? É, é forrozeira danada. Então, vamos fazer o seguinte. A gente daqui a pouco, a gente vai pro intervalo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Vou fazer uma quadrilha pet aqui. Daqui a pouco tem o quê, Ingrid? Ah, tem coisa legal. Tem brincadeira com a Magali Mel. A gente vai saber o que é que ela tá aprontando lá no shopping também. Né, Rafa? Ó, ela tá querendo música aqui. Eles tão se divertindo, ué. Então, vamos de música, meninos. Vamos lá. E daí a gente volta. Tchau, tchau. Vamos embora de repente, embora sem demora. Pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta. É que as pedras vão rolar. Olha a quadrilha aí, gente! Quem é que mora na praia? Mas quem trabalha não tem onde morrar. Quem não chora dorme com fome. Mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo é escuro na memória. O tempo é quente. O tempo é mais voragem. Vamos embora de repente. E aí E aí Obrigado.